Gravar DVD com NeroVision Você entra na opção NeroVision Aí eu pergunto o que eu gostaria de fazer Aí você entra no DVD de vídeo Aí põe adicionar arquivos de vídeo Aí você escolhe o filme assim Que você vai pôr aí Você procura em tal filme, é claro Na pasta O meu caso aqui já foi direto Aí eu escolhi dois filmes aqui Nesse caso aqui não precisa nem reduzir o tamanho Você não pode passar Se chegar vermelho aqui você tem que reduzir Aí você entra na opção aqui mais Opções de vídeo Aí põe aqui ó Estendida Aí põe sim Olha como reduziu o tamanho Só em último caso mesmo Tem o outro ainda mais ainda Que é super estendida Reduziu mais ainda também Só em último caso Agora só voltando Vou deixar o normal aqui Pra não fazer confusão Aí você pode avançar Aí você pode avançar Aí tem o menu aqui Que é o cabeçalho Aí você pode pôr qualquer coisa Vou pôr o meu círculo aqui Vou pôr o meu círculo aqui Como exemplo Vou pôr Esse caso aqui que você clica em cima Dá uma clicadinha de leve E aparece propriedades Aí você põe a aparência que você quiser Olha como vai mudar E o outro é a mesma coisa Com o botão direito do mouse Clica em propriedades Aí você entra Dá uma puxada aqui Qualquer parte do filme você escolhe Aí põe ok Agora a fonte é a cor Se você mudar a cor Se você mudar a cor Do nome que você colocou lá O vermelho Negrito Itálico Sobrinhado Agora o texto aqui Você pode mudar também de novo lá Caso não gostasse Se arrepender Você muda Agora os botões É os botões Como vai ficar Os filmes As janelinhas Aí você é a gosto mesmo O fundo Aqui você pode pôr uma imagem Pode pôr um vídeo de fundo Pode escolher até o filme mesmo Mas pode escolher o filme que tá lá Pôr o fundo Um filme 30 segundos Se quiser Mas como eu não vou pôr Vou deixar assim Isso aqui é a imagem de fundo Imagem parada Aí você escolhe da imagem Clica aqui ó Aí você escolhe qual imagem vai pôr no fundo Escolher uma aqui Deixa eu ver Tipo como exemplo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tá Vou pôr como exemplo essa aqui mesmo Agora essa aqui É a cor de fundo É a cor que você quiser Do meio Do meio é a imagem Segundo é o vídeo de fundo Você pode pôr 10 segundos O tempo que você quiser É É Layout É Os quadradinhos Não tem dois filmes né Melhor pôr assim ó Não vai pôr 4 que não vai dar Tem que ter mais filme Tem que ter mais filme Tá vendo Não tem muito segredo não Por desinteração É pra você dar o Dá uns efeitos Aqui a sombra do filme Atrás Da janela Pra dar um destaque né É gosto mesmo Praticamente não gosto De sair Vou dar um destaque assim É a sombra Isso aqui é o Automatização É o do vídeo Quanto tempo você vai pôr Caso você for pôr o vídeo de fundo Você põe em 10 segundos O tempo que você quiser Fonte Você muda A fonte que você quiser Não tem mais segredo não Agora É só avançar Tem esses aqui Tem esses aqui 3D aqui também Tem bobeira também Eu não gosto muito de usar não Pra dar um efeito né Destaque diferente Os filmes Os filmes vão ficar tipo no menu Deixa eu carregar aqui Tá vendo como ficou Padrão Você escolhe o padrão Olha Olha 3D o que que faz Você pode escolher tudo isso daqui É legal Fica o menu do filme O DVD desse jeito Olha esse boleto também Olha esse boleto também Fica legal Olha Olha tem vários Aí é gosto mesmo Então Eu vou avançar Fica o normal Olha só esse efeito Aliás Nem eu tinha visto isso aí É legal E eu acho que pode avançar aqui e grava Aqui Esse é um projeto Eu vou ter meu material De TSC Que é o material palme Você põe sim E Só gravar Só que eu vou parar aqui né Porque eu não vou gravar mesmo